CACETA E PLANETA, 30 ANOS Agora vocês vão ver um troço Quem vocês acham que foi uma grande reportagem? Eles sabem! Se fosse eu, já tinha jogado na... no lixo! Nossa reportagem está há um mês no deserto Em busca de contato com a misteriosa tribo dos esquimóis do Saab